Ai, quanto querer, cabe meu coração Ai, me faz sofrer, faz que me mata E se não mata, fere Vai, sem me dizer, na caça da paixão Sai, quanto bem quer Faz que me mata E se não mata, fere Crescer, luar Pra iluminar as trevas fundas Da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Caindo os pés do vencedor Para ser o sapo e sal De um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Dizem que o amor atrai Dizem que o amor atrai